Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Biggames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Guest Impacts que trago excelente, mas excelente notícia, muita coisa no vídeo de hoje, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia aí, meu irmão. Caralho, mano, vou te falar. Saiu o vídeo do deserto de Sumero. Mano, tá maravilhoso, parece muito o deserto do Assassin's Creed Origin. Lógico que com gráfico inferior, já que o Assassin's Creed é um jogo mais pesado, mais bonito que Guestim, mas ainda assim muito, mas muito bonito, tá? Eu achei que a gente não ia ver isso, que isso seria na segunda parte de Sumero, mas parece que dá a entender que a primeira parte vai ter o deserto, só não vai ter nada ali. Mas enfim, então vou falar as notícias de hoje, começando aqui pelo abismo, tá? Vazou o abismo 9, vazou o abismo 12, mas vou falar do 12 porque é mais interessante. Então, o piso 1 do abismo 12 é o seguinte, é o novo Ruína, tá? E eu não sei se é o Pássaro Ruína ou se é aquele outro Grandão, porque se não me engano são 3 ou 2 Ruínas que a gente vai ter em Sumero. Então eles botaram 1 Ruína no 12 e 1. E a segunda parte do 12 e 1, tá os Fatui e os Ladrões de Sumero, tá? Nada demais, fácil. E o 12 e 2 tem a Feiticeira, aquela mob popuzuda de Hydro e os Ladrões. E na segunda parte do 12 e 2 é o Jove Chape Grandão, Boss Elite. Aí, o último piso tem aqueles mob pequenininhos, aqueles cogumelos, sei lá, lá de Sumero e aquele dragão de... aquele dragão não. Aquele... como é que fala o nome dele? É como se fosse o Jove Chape Pequeno, só que de Encanomia. E o último é o Boss Elite de Sumero, que é um papagaio, um pavão verde. Aquele, eu não sei o nome dele, mas é aquele papagaio verde, enfim. É um novo Boss também que veio junto com... com aquela flor de... de elétron, então. No caso aqui, no 12 e 3, que é o último piso, vai ser os mobs de Sumero com o Jove Chape Pequenininho de Encanomia e o... e esse Boss de Sumero no último piso. Eu não sei se vai estar difícil ou fácil. A gente tem que ver como é que a gente vai matar esse Boss ainda, tá? Mas, enfim, essa foi uma das notícias de hoje. Aí, irmão, saiu os NPCs também, tá? Os NPCs de Sumero. A maioria é moreno. Ganhamos, tropa. Finalmente, os NPCs de Sumero vão ser moreno. Não é pouco, não. Tem bastante, tá? Bem interessante. As roupas deles são... Cara, na aparência deles, eles lembram muito persas, né? Se você olhar os NPCs de Sumero, eles parecem muito persas. Mas, enfim, são bem estilosos também. Enfim, continuando aqui. Também saiu a casa da Collie, né? Parece que a gente vai ter a casa da Collie. É a única casa que a gente entra, já que a casa da Mona a gente não pode frequentar dentro, né? Mas, enfim. Aí o deserto, galera. Porra, aí o deserto tá muito bonito. Quem quiser ver, vai lá no Reddit. Muito bonito, tá? Tem, tipo, uma água. Eu não sei se a palavra certa é miragem, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas, geralmente, em desenho, em sério, quando você vê, tipo, um lago, um local no deserto que tem água, geralmente são chamados de miragem. Mas não é o nome correto. Quem souber, digita aí. Mas, enfim. Aí também a gente vazou a academia. Academia de Sumero, galera. Que bagulho bonito, cara. Parece ser, tipo, um templo de Zelda. Muito bonito o templo de Sumero, cara. É bem... Não é templo, né? É academia. Mas é muito bonito. Eu achei o design muito foda. Dentro da cidade, assim, eu achei a melhor região. Em estilo de design. É muito grande. Muito bonito. É uma academia bem vasta. Com escada. Segundo piso. Tem uma paisagem que dá pra ver a floresta toda. É alto. É muito bonito. Vê aí no Reddit que vocês vão ver o que eu tô falando. Enfim. Aí também saiu ontem, tá? Que eu esqueci de falar no vídeo. Que saiu, tipo, uma planta. É como se fosse uma árvore da vida. Mas não é. Uma planta roxa, meio com rosa. Muito bonito, cara. Muito bonito. Muito bonito. Mas, enfim. Agora vamos pras notícias de verdade, tá? É, enfim. Sumero, estátua do 7. As recompensas são equivalentes à Ginazuma. Mas cada nível requer 10 Dendróculos. Aí fudeu. Porque, assim, se eu não me engano, as estátua do 7, as primeiras... Os primeiros níveis eu acho que não pede 10. Eu não sei se pede 10, se pede 5. Mas se eu tiver errado, me corrija aí. Mas, enfim, cada nível vai ser 10 Dendróculos. A mais do que o requisito de Eletróculos. Ginazuma, no total, vai ser 271 Dendróculos. Meu irmão, vai ficar horas caçando essa merda. Assim, Nova Região é maneiro e tal, mas caçar esse Dendróculos vai... Não, ó. Anemóculos, Geóculos, Eletróculos e Dendróculos, tudo horrível de buscar. Nossa, eu acho que não tem ninguém. Pô, você comenta aí. Eu creio que ninguém gosta de ficar caçando isso aí no mapa. É muito chato, mas é necessário. Mas, enfim. Pequenas mudanças na D.R.A., Cole e Tignari. Essa aqui vocês vão hypar pra caralho que eu tô feliz pra cacete com isso aqui. Eu fiquei muito feliz. Vocês vão entender por quê. Há uma textura de corpo de D.R.A. Seu modelo NPC é um placeholder. O que nos permite ver que ela passou por uma mudança de design. Em comparação com os modelos que vazaram, sua pele está mais escura e ela tem um cinto adicionado que passa ao redor da sua coxa direita. Vencemos, família. Finalmente escureceram mais a pele da D.R.A. Isso aí, nada de clarear. Deixou a boneca um pouco mais escura. Maravilhoso. Eu falei pra vocês que deveriam deixar a D.R.A. como tava. E, meu irmão, tá lindo, lindo, lindo. Eu falo aí pra vocês. Tem um modelo lá no Reddit. Só você ver que a pele, de fato, tá mais escura. Maravilhoso. Que tenha mais personagem assim no jogo. Mas, enfim. Continuando aqui. Para adicionar isso, Colley e Tignari também receberam pequenos ajustes de textura. Por exemplo, a cauda de Tignari tem sombra adicionada ao redor da base da cauda. Dory não teve mudança nenhuma. Até porque, na minha opinião, não faz sentido mudar a Dory. A Dory já tá legal do jeito que tá. Mas, enfim. Uma breve descrição de um personagem de Mondestat. Isso mesmo. Vai vir mais um personagem de Mondestat pra gente. Macho baixo de Mondestat. Olhos azuis caídos. Cabelo loiro curto e bagunçado com uma franja no topo como um passarinho. Casaco de manga comprida, azul marinho. Moletão, short off-white. Gravata como a da Eula, mas curta e amarela pálida. Broche de penas no peito também como a de Eula. Tímido cartógrafo, possivelmente de craio. Interessante. É o seguinte. Escultura da Inocência. Um evento na versão 3.0 apresenta a Cole, além dos NPCs genéricos. Cole é uma recompensa pelo evento. Eu já falei isso aqui em vídeo, né? Que a gente vai ganhar a Cole na 3.0. Isso é bom. Eu vejo que é uma maneira de... De você testar Dendro de graça, digamos assim. E também vazou as gameplays dos personagens fazendo reação com o Dendro. Então vazou a gameplay do Tignari e os personagens, meu irmão. O Tignari, na minha opinião. Pelo que eu vi do Tignari, até agora. Até o momento de hoje que eu estou gravando. É o melhor personagem de Dendro. Porque a aplicação de Dendro dele é muito boa. Ele espalha Dendro muito fácil. O carregado dele é fantástico. Não é danudo, mas o carregado dele segue. Então dá pra espalhar bastante a aplicação de Dendro também. Mano, tá maravilhoso. Vazou ele fazendo reação com a Yamiko, que funciona bem. Vazou ele fazendo reação com a Rutal. Funciona muito bem. Vazou ele fazendo reação com os outros personagens. Tudo muito bem. As reações de Dendro estão perfeitas, na minha opinião. O dano não está absurdo. Por quê? Porque é beta. Então, o dano da beta é inferior ao dano original. Lembrando que ainda está sendo ajustado. A gente está no começo do 2.8. Então muita coisa vai ser ajustada a 3.0. Então pode ser que tenha buff, pode ser que tenha nerf. E vamos ver mais. Lembrando que o dano original é sempre maior que o da beta. Então tenha consideração isso. Não fica levando em consideração o dano da beta. Porque o dano da beta é sempre inferior. Então vou ficando por aqui. Essas foram as notícias de hoje. Até o final da noite deve ter mais notícias. Eu trago para vocês. Ativa o sininho para você ficar esperto. E receber todas as notificações em primeiro. Beleza? Então vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!